Música Ei, 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 espere! Música O que que está acontecendo? Do que vocês estão fugindo? Você não é o arpista? É isso mesmo. Por que vocês estão correndo? O rei quer nos obrigar a lutar. Mas é impossível vencer. Vocês... vocês estão desertando? Não, não. Só não queremos lutar contra aquele filho seu. Nem a recompensa do rei está fazendo soldados... O que? Recompensa? Recompensa por um filho seu? Como assim? Precisamos voltar pra nossa companhia. Espere, espere! Eu tenho uns mantimentos... pra entregar pro chefe de vocês. Entreguem o comandante. Diga que foi Gessé, pai dos soldados Eliab e Abinadab e Shimeia, quem entregou os alimentos. E que ele aceite de bom grado. Entregarei. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau Veja. VSa Dona Eu quero o primeiro dia lá, cercado a cinco exércitos de Israel fornecer. Finalmente essa água será nossa. Já estava em nossos planos, Senhor. Já estava nos seus planos, General? Depois de o Golias matar o israelita, qual será o seu plano, General? As companhias vão descer o monte e atravessar o vale, Senhor, até as companhias de Israel. Outra companhia o cercará por trás do monte, mas deixando encurralados por todos os lados. E o outro plano? Outro plano? Sim. Eu sei que uma derrota é absolutamente improvável, mas... O mais nesse caso é impossível, Senhor. Estamos aqui há 40 dias e não apareceu ninguém para lutar contra Golias. Isso só prova que Israel não tem guerreiros. Eu sei. Eu sei, Osnick, a gente vai ter uma vitória fácil. Mas você sabe como eu não sei lidar com surpresas desagradáveis. Já que não temos um segundo plano, você trate de fazer o primeiro funcionar hoje. Sim, Senhor. E outra coisa. Se eles não querem vir lutar contra o nosso Golias, você manda essa besta lá no meio deles para matar qualquer um. E acabar logo com isso. E aí 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 regras mudem. Regras? Como assim? O que que você tá falando? Fica por aqui que você vai descobrir. Água! Vem! Davi! Trouxe os nossos mantimentos? Sim. Que bom te ver bem, meu irmão. Como estão Eliab e Abinadab? Vivos. E o pai, como está? Estamos todos bem. Anda logo, moleque. Passa pra cá esse pão. Eliab, bom te ver. Bom ver você também, Abinadab. Me diga uma coisa, que história é essa de recompensa por um filisteu? Que filisteu é esse? É uma forma de fazer os nossos soldados se motivarem a lutar contra Golias. Golias? Gigante. O rei tá oferecendo uma recompensa por mim que matar a besta fera.